Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Augusto Carlos chegando com mais um vídeo, respondendo as questões formuladas na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram e também no meu Zap. O Zap é o 799-9840-4554. Faça a sua pergunta e o professor, na medida do possível, vai respondê-la aqui no vídeo. Viu, meu irmãozinho? O professor Augusto Carlos é advogado e é historiador. E estou aqui para responder as questões formuladas pelos meus colegas vigilantes. Fui vigilante, vigia, vigilante, espetor de vigilância e supervisor, 38 anos, 11 meses, 27 dias. Viu, meu irmãozinho? Está tudo aqui decorado. Meu irmão, vamos para a primeira pergunta. Vamos deixar de quatiá-quatiá e vamos para a primeira pergunta. Airon Florencio. Vai lá, veja a caixinha de perguntas no Instagram, a pergunta de Airon Florencio. Professor, vigilante que trabalha na segurança orgânica, pode usar spray de pimenta por conta própria? Não, meu filho, não pode não. Viu? Spray de pimenta por conta própria? Não pode. Só pode se tiver extensão em uso de armas não letais, 01. Se não tiver, não pode usar spray de pimenta por conta própria. Em serviço ou fora do serviço? É a pergunta dele. Não, meu irmão. Fora do serviço também não pode usar o spray de pimenta. Fora do serviço, você compra um spray de gengibre, menta e cebola. Esses são os sprays lacrimogêneos liberados. A polícia dá um baculejo em você e não pode recolher o spray de gengibre, menta e cebola. Ela recolhe o spray de pimenta. E qualquer dúvida, vem lá na portaria 105 do Exército Brasileiro, que você vai ver todo o trabalho que o Exército tem feito no controle do spray de pimenta. Muito obrigado, viu? Airon Florencio. Não pode não, viu, meu irmão? Em serviço nem fora dele. Tem que ter a extensão. Edson Miranda. Professor, vigilante pode trabalhar como segurança particular? Não pode não, meu irmão. Vigilante só pode trabalhar através de empresa interposta, como segurança particular. Agora, através de empresa interposta. Você é VIP, rico, aí quer contratar um segurança, aí você contrata o serviço de uma empresa especializada. Vigilante não pode sair da escola com a extensão em SP e trabalhar de forma particular. Isso não é permitido por lei. Viu, meu irmãozinho? Edson Miranda. Não pode não, viu? Só através de empresa interposta. Viu? Nem o vigilante orgânico, ele pode exercer esse tipo de atividade. SP, segurança particular do dono da empresa. Não pode não. Vigilante orgânico, ele pode exercer eventos sociais e pode exercer também transporte de valor. E isso que está na portaria. Viu, meu irmão? Não, mas SP não pode não. Nem o orgânico pode. O orgânico pode trabalhar na casa do superintendente, do dono da empresa, do sócio, dos diretores. Fazendo a segurança, ó, do imóvel vigiado, da família dele, dos bens dele. Mas segurança pessoal, privada, saindo com ele, viajando com ele, fazendo a segurança dele. Vigilante orgânico não está autorizado a isso não, pela portaria, nem pela lei. Viu, meu irmãozinho? Vamos lá. Muito obrigado, Edson Miranda. Paulo Cleberson. Vigilante, pode usar fuzil 7.62. Não pode não, meu irmãozinho. Eu vou fazer aqui um, abrir um aspas aqui, viu? Vigilante pode usar revolver 38, 32, são revolver mecânicos. Pode usar dois tipos de pistolas semi-automáticas, ponto 380 e 765. A pistola, duas, duas armas longas. A espingarda, calibre 12, 16 e 20 e a carabina, calibre 38. Duas armas longas. Viu, meu irmão? Pode usar castete de madeira ou de borracha. Não pode usar o bastão retrátil. Não pode. Aquilo é de carbono e é de metal. Não pode não. Castete de madeira ou de borracha. Pode usar o gema? Pode. Mas eu estou falando das armas. Viu, meu irmãozinho? Pode usar spray de pimenta para que tenha o custo de arma não letal 01. E o taser. Pode usar. Pode. Para quem tem a extensão em arma não letal 01. As armas não letais 01. Viu, meu irmãozinho? Ele pode usar o cão de guarda e pode usar dois tipos de granada. Fumígena e de garra lacrimogênea. Quem é que pode usar os dois tipos de granadas? É o carro forte, pessoal do carro forte, transporte de valor e escolta armada. Pode usar. Viu, meu filho? Não tem problema nenhum. E esse pessoal também está autorizado. Se tiver extensão, uso de armas não letais 02 a utilizar granadas e bala de plástico ou borracha. Vigilante pode usar bala de plástico. Pode. Esses dois. Essas duas especialidades. Essas duas extensões. Viu, meu irmãozinho? Não perca aí o fio da meada não, viu? E acabou. Não tem mais nada, né? Spray de pimenta, taser e cão de guarda e as granadas. Viu, meu irmão? Fuzil até agora. Quem sabe no futuro, né, meu irmão? Mas até agora não foi liberado o 762, não. Viu, meu irmãozinho? É o Paulo Cleberson. Tá lá no Instagram essa pergunta. É, Ari 5000. Ari 5000. Esse gás, professor, pode ser levado na mochila para casa? Ou da casa na mochila, no posto? Me responda, professor. Não pode não, meu irmão. O spray de pimenta utilizado no posto, autorizado para os vigilantes. Ó, todos eles, viu? É, ventos pode usar. Vigilante patrimonial, pode usar. O uso de armas não letais, 01. Aí você usa spray de pimenta e taser. Pode utilizar. O uso de armas não letais, 01. Mas não pode levar para casa, não, meu irmão. É só no posto, viu? Já falei aqui. Para levar para casa, compre o de gengibre, menta e cebola. Entendeu, meu irmão? Não tem problema nenhum. Evangelista 6115. Vigilante, pode usar, fez. Eu já respondi. Professor, se o meliante pular o muro da escola com uma faca e partir para cima de mim, possa atirar, ô meu irmãozinho, o uso progressivo da força. Olha, presença física do vigilante, não respeitou, pulou o muro. Você verbalizou, parado, não parou. Controle de mãos, pega na mão dele. É, pai, mas ele está armado, não se aproxime. Pelo amor de Jesus, não, viu? Aí, submissão, leva para o chão. O uso de armas no letais, o casete, o taser e o sexto nível, o uso de armas letais. Olhe, é para seguir isso? É, se der. Mas, nesse caso, não, meu irmão. É, se der, se o contexto permitir. Aí, você usa o uso progressivo da força. Vai escalando de acordo com a posição do meliante. De acordo com o procedimento dele. Ele vem em sua direção com a faca, meu irmão. Ó, arma de fogo, meu irmão. Se você deixar, ele vai lhe matar. Entendeu? Legítico, uma defesa configurada. Você está no seu trabalho, pulou o muro, armado, né? Pulou o muro, está armado com arma branca ou com arma de fogo. Parte para cima de você, para mandar você para Jesus, antes dele do que eu, meu irmãozinho. Aí, já é sexto nível. O escalonamento é de acordo com o posicionamento do meliante. Ele que diz como você vai agir com ele. Entendeu? Ele vem de lá para cá com a faca, meu irmão. Você é armado? Meu irmão, não vai se embolar com ele, não. Pelo amor de Deus. Não vai controle de mão. Não vai submissão, não. Não vai utilizar, não. Sexto nível. É o que diz a norma. Sua vida está correndo risco. É legítima defesa. Entendeu? Posso mandar para Jesus? Pode, meu irmão. Legítima defesa, viu? Pelo amor de Jesus. Agora, o meliante pulo o muro, desarmado, assustado, você já começa a atirar? Aí não, meu irmão. Vamos lá. Rodrigo RBR. Professor vigilante, intermitente, tem direito à fera? Tem, meu irmão. Ele, depois de um ano, nesse trabalho intermitente, orista, vai tirar o almoço do pessoal, uma folga, entendeu? Depois de um ano, ele tem 30 dias sem ser chamado. Tem esse direito? Tem. Tem férias. O vigilante intermitente. 30 dias sem ser chamado. Viu? Então, tem direito à fera, sim. É, Rodrigo RBR. Agora, esse não quis se identificar, não, viu? Professor, um vigilante de hospital pode impedir? Olha que pergunta bonita, gente. Olha, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu não vou dizer o nome dele para não ter represado na firma. Ele trabalha em um hospital. Ó, vigilante, pode impedir que um paciente que não recebeu alta possa sair do hospital? Bem, irmão, eu tenho o direito de ir e vir. Já aconteceu isso comigo. Eu estar no hospital, entendeu? Foi dengue, mas não foi a hemorrágica, não. Entendeu? Está cinco dias no hospital, tomando aqueles sorinhos, comprimidozinhos. Eu disse, olha, para isso aí eu tomo em casa. Eu quero ir embora. Ah, o doutor, não, não pode, não pode. Assina aqui que você quer ir embora. Assinei e fui embora. Entendeu? Mas você pode sair? Pode. Se ele não me desse alto, eu vim embora, meu irmão. Eu já não aguentava mais ficar cinco dias no hospital. Entendeu? Eu vou dizer o nome da clínica. A clínica é a nascença. Bem aqui pertinho da minha casa. Entendeu? Credenciada pelo meu plano médico. Cheguei lá e disse, não aguento mais. Vou embora com dengue. Cinco dias. Fiquei internado. Quase viro anjo. Quase vou para Jesus. Oh, sofrimento. Dengue não é brincadeira não, meu irmão. Doía tudo. A junta, cotovelo, joelho. Oh, os pulso. Meu irmão. Mas eu quis ir embora. Não. Na hora, meu irmão. Eu vou embora. Isso é coisa de vigilante. Não, da administração do hospital. É um direito de ir e ir. Eu quero ser tratado. Eu não quero ser tratado. Entendeu? Aqui eu tenho um negócio comigo. Aqui, olha. Tem uma doença aí, né? Que de vez em quando Jesus manda para alguns. Né? É o CA. Eu digo aqui a minha mulher. Olha a minha mulher. Quando eu estiver lá. Não tem negócio de ficar ligado no aparelho, não. Você já está autorizada a pedir ao médico para desligar tudo. Não quero ficar em aguardia com os aparelhos, não. Eu não faço nada. Já vim e não deixei ele me levar. Entendeu, gente? Isso é um direito nosso. Um direito nosso. Teve um advogado que escrevia lá. Ele entubado e ele pedindo para morrer, pedindo para morrer. Ele disse que isso era inconstitucional. Mas isso é outro caso. Entendeu? Era inconstitucional. Você deixar a pessoa viva contra a vontade da pessoa. Ele liga os aparelhos e escrevia, que ele não falava mais. Entendeu? Isso era inconstitucional. Eu tenho direito. Entendeu? E não é coisa de segurança privada, não, meu irmão. Administração do hospital. Depois diga o plano dele. Tem a sanção. Ele abandonou o tratamento. Mas não é segurança privada isso. Isso não é por vigilante, não, meu irmão. Ele tem direito de ir e vir. Entendeu? Artigo 5º. Direito condicional. Caso aperta. Viu? Ele pediu para não dizer o nome. Quase que saiu o nome dele. Agora, nona questão. Antônio de Jesus. Professor, sou obrigado a vender minhas férias. Ó, o supervisor está fazendo pressão para que eu venha dos 30 dias. Isso é ilegal. Isso não pode, não. O supervisor está errado. Meu irmão. Supervisor, pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos voltar aos bancos escolares. Puta que pariu, meu irmão. Rapaz, vender 30 dias é ilegal. Não pode, não. Você só pode vender um terço de suas férias. O empregador. Ó, e se você quiser. Se eu quiser vender um terço. O empregador tem. É obrigado a comprar. Mas o empregador me obrigar a vender. Não, não tem isso na CLT. Nem vender 30 dias. Só pode vender um terço. Se eu quiser. Se eu não quiser, 30 dias em casa. Viu, meu irmãozinho? Não venda não, Antônio de Jesus. Não venda não, irmão. Walter Siqueira. Professor, posso fracionar minhas férias? Pode, meu irmão. Pode. Em até três períodos. Viu? Você pode fracionar suas férias. Agora, se a empresa permitir. Viu, meu irmãozinho? Você tem direito a 30 dias de férias. E tem direito a vender um terço das férias. 10 dias. Mas você pode fracionar as férias? Pode. Os 30 dias? Pode. Agora, se a empresa concordar. Se ela não tiver interesse. Em que você trabalhe nas férias. Ela só é obrigada a comprar. Se você quiser vender. 10 dias. Se não quiser. Não é natural, não. Viu, meu irmãozinho? Maria Elisângela. Professor. Peguei seu contato com... Olha aí. Peguei seu contato com um amigo vigilante. Professor. Eu limpo o banheiro do shopping. Tenho direito a insalubridade. Sim. E minha irmã? Ela pegou. Olha que coisa linda. O canal atingindo também. Outras pessoas. É. Eu estou aqui para ajudar. Foi para ajudar. Eu estou aqui, minha filha. As consultas aqui. Ninguém paga. É nada. É de graça. Viu, minha filha? Então, é Maria Elisângela. Ela pegou meu contato com o vigilante. Pergunta ao professor que ele responde. Ela está querendo saber se ela limpando o sanitário do shopping tem direito a insalubridade. Olha, meu irmão. Quando eu estava na ativa, tem uma senhora que limpava o banheiro do escritório. Essa senhora tem direito a insalubridade porque limpa banheiro? Não. A súmula 448 do Tribunal Superior. O banheiro do trabalho, TST lá em Brasília, ela diz que tem que ser o banheiro de grande circulação. O banheiro do shopping é de grande circulação. O banheiro de uma escola é de grande circulação. Quem limpa o banheiro de uma escola recebe insalubridade. Viu, minha irmãzinha? Então, você tem todo o direito de receber a insalubridade porque você está limpando o banheiro de grande circulação. É o que diz o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília, TST. Uma súmula 448. Viu, minha irmãzinha? Maria Elisângela. Então, você tem direito, sim, à insalubridade. Gente, tem alguma questão com relação a direito de trabalho, direito cível e a segurança privada? Eu estou estendendo aqui o canal. O professor está aqui para lhe ajudar, viu? Aí, depois que eu der as informações, você procura um advogado aí na sua cidade para colocar uma ação para receber a sua insalubridade, o seu direito. Viu? A opção que eu fiz foi pelo pobre que não tem nada, meu irmão. A opção que eu fiz. Viu? Então, eu estou aqui para ajudar. Não quero um pix. Não vendo nada e não sou candidato a nada. Nem sou contra quem faz isso. Quem quiser, faça o que quiser da vida. Entendeu? Eu me preocupo com a minha vida. Eu viver a minha vida. E não deixe ninguém viver a sua vida, não. Faça isso. Você devia fazer isso. Você devia fazer aquilo. Não deixe não, cara. Só faça o que você acha que é o certo, que é o correto. Viu, meu irmão? Não deixe ninguém entrar na sua mente. Para dizer o que é certo e o que é errado. É você que tem que descobrir o que é certo e o que é errado. E eu dou uma dica a você, pela minha idade. Viu? Minha meia. Pela minha idade. Olha, quando você cometer um ato e você tiver remorso, remorso, nós temos um juiz aqui dentro. Olha, quando a gente age errado, de forma equivocada, aí o juiz aqui recrimina. Meu irmãozinho, você fez isso. Não faça mais não. Isso é errado. Tem um juiz que Deus colocou aqui. Aí você sente isso. Não. Se sentir, meu irmão, não faça mais não. Peça perdão a Deus, Senhor. Não vou fazer mais. Vou procurar não fazer. Vou dar tudo de mim para não fazer mais isso. Viu, meu irmãozinho? Fez isso, teve remorso. Fez um ato, teve remorso. Aí, meu irmão. Não faça mais não. Agora, você fez um ato e se sentiu feliz. Se Deus estivesse presente, o que é que Ele me diria? Entendeu? Se Jesus estivesse vendo aqui, que Ele vê tudo. Mas, você imagina assim, Jesus está aqui. Ele está vendo eu fazer isso. Isso está correto, de acordo com Ele. Já que eu digo que o sigo, a não ser que você seja hipócrita, né? Faz isso e diz que segue e não segue nada. É intolerante, entendeu? O outro é meu inimigo, tem que morrer. Nada disso, meu irmão. Jesus não prega nada disso. Viu? Desculpa aí eu entrar com religião. E religião é de foro íntimo, né, meu filho? É você e seu Deus. Jesus abençoe todos vocês, meus irmãozinho. Fiquem em paz.